MÚSICA 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 Vasco e Palmeiras chegavam ao terceiro jogo da decisão da Mercosul. Com uma vitória para cada lado, Viola. Os times já se conheciam? Um pouco, até porque nas concentrações a gente assistia muitos vídeos do Palmeiras para ter um conhecimento melhor, para saber as jogadas que eles realizavam naquele momento de muito mais perigo. Então praticamente tanto a equipe do Palmeiras como a do Vasco também já tinham um conhecimento amplo. Bom, a vitória do Vasco tinha sido por 2 a 0. A vitória do Palmeiras depois por 1 a 0. Mas o regulamento daquela competição não diferenciava e não dava vantagem por saldo de gols. Então como é decidir num terceiro jogo em igualdade de condições, mas na casa do adversário? Olha, é muito complicado. Eu acho que toda a equipe que sai da sua casa para atuar na casa do adversário já é um peso bastante preocupante. Mas se tratando de uma decisão, com certeza a gente procurou nos concentrarmos e está ligado somente naquela partida, como se fosse dentro do Maracanã. E aí Vasco e Palmeiras desembarcaram, as delegações chegaram ao Parque Antártica. E qual era o clima do Parque Antártica para aquela decisão? Todas as vezes que você chega no Parque Antártica, você já tem uma leve pressão da torcida palmeirense porque é o lugar onde eles entram para sentar na arquibancada e os vestiários ficam justamente ali naquela boca do lobo, vamos chamar assim. Então aquela gritaria imensa, aquele pessoal xingando, tentando nos diminuir, até mesmo no bom sentido, fazer algum menosprezo a nós. Mas a concentração era muito, que nós descemos do ônibus, cada um foi entrando em fileira, uns parando para dar entrevista, outros já entrando direto, o Romário como sempre já entrando para o vestiário. Então a gente estava muito concentrado na partida. Autoriza Márcio Resende de Freitas, rola a bola no Parque Antártica. Começa a decisão da Mercosul. Aí o Palmeiras trabalhando pela esquerda. Olha o Palmeiras no ataque, a primeira tentativa, a bola cruzada na área. Viola, aos 20 segundos de jogo, o Júnior Baiano já cortou um cruzamento na área. O Vasco esperava a pressão do Palmeiras desde a saída de bola? Na verdade, nós já sabíamos que ia ser um jogo de início um pouco nervoso, tanto pela parte do Palmeiras, pela parte do Vasco. Se tratando de uma final de campeonato, obviamente as duas equipes buscando, o Caneco, vamos dizer assim. Então eu acredito que nenhum de nós esperava que o Palmeiras pudesse já de início fazer uma pressão. Nós ia ver um jogo mais cadenciado, por falta de estar um pouco nervoso, tanto do lado do Palmeiras, do nosso lado. Mas o Palmeiras já veio com aquela corda toda. Isso nos assustou um pouquinho. Para cima, né? Tanto que aos três minutos aconteceu o primeiro chute a gol. Ao cinco o Arce bateu bem uma falta, como sempre. O Arce um grande batedor, né? O que o Vasco planejava ali naquele início de jogo para equilibrar as ações? Olha, o que foi passado para nós, né? O Joel Santana com a sua velha pranchetinha, né? Que ele disse que tem alguma coisa anotada, mas nunca tem nada ali. Ele disse que a gente tinha que aguentar pelo menos até oito, dez minutos, né? Talvez uma pressão do Palmeiras. E não ficar muito nervoso, que dali para frente, qualquer erro do Palmeiras, a torcida com certeza, que nós já conhecíamos, iria até mesmo ficar gritando, até mesmo alguns se exaltando, para que o Palmeiras tomasse logo uma atitude e se transformasse logo o começo em gols. Então esse foi o recado que o Joel, no princípio, nos passou. Aos onze minutos, Viola, o Jorginho salva um cruzamento que ia para o Flávio, que aliás teve uma grande atuação naquele jogo. Você se lembra quais eram os pontos fortes do Palmeiras naquela decisão? Bom, tá aí, você acabou de dizer. O Flávio era um jogador que articulava muito bem, era um jogador super inteligente e o Palmeiras tinha um jogador muito forte e alto dentro da área, que cabeceia muito bem, que era o Tuta. Então as atenções um pouco da nossa defesa, principalmente o Junho Baiano, que era mais ou menos ali da mesma altura do Tuta, estava incumbido ali de poder marcá-lo, né? E bem próximo, porque qualquer lance do Palmeiras aéreo, com certeza o Tuta é um jogador que sobe bem e se posiciona bem. Então o Joel orientou bem nessa parte para que a gente não pudesse sofrer gols de bola parada. O conjunto era muito bom, não tinha peças individuais excepcionais, mas o conjunto em si era uma equipe que um jogava pelo outro. e eu acho que foi uma das equipes que eu mais gostei de jogar. Aos 20 minutos, nós lembramos de uma falta feia do Advan. Com 20 minutos de jogo, você ainda ali no banco de reservas, qual era a sua percepção do jogo? O jogo estava nervoso? Não, com certeza, um pouco nervoso, até porque o Advan, ele marcava muito próximo dos atacantes e às vezes se desesperava um pouco, então acabava fazendo falta e a gente temia muito ali do banco, falava, putz, o Advan de novo. E o nosso medo era que o Advan pudesse se esquecer que ele estava dentro da área e cometer um pênalti e jogar a nossa expectativa, a nossa esperança de poder ser campeão para água abaixo. Mas, graças a Deus, ele acabou fazendo algumas faltas, até dura, mas para fora da área. Aos 23, outra falta, bem batida pelo Arce. Como é marcar um time sabendo que qualquer falta cometida ali mais próxima da área pode ser batida por um jogador como o Arce, com a facilidade que tem o Arce de bater na bola? Olha, preocupante, até porque nós estudamos vendo os vídeos, vendo o Arce, como sempre no Palmeiras batia muito bem as faltas e a nossa preocupação era exatamente essa, não fazer falta muito próximo da área porque nós sabíamos que o Palmeiras tinha cobradores de nível muito alto, inclusive o Arce. Então, a preocupação do nosso treinador, a nossa preocupação dentro de campo era fazer a falta talvez até dentro da área do adversário, não na nossa área. Aos 24 minutos, num contra-ataque, o Juninho Paulista tenta arrancar pelo meio. Será que ele tinha percebido que essa era a melhor alternativa pelo meio, Viola? Olha, o Juninho Paulista sempre foi um atleta muito inteligente, um atleta que, além de pequeno, muito rápido e tem uma habilidade diferenciada dos outros. Então, eu acredito que ele percebeu que tinha alguma deficiência ali no meio e por ali a gente estava entrando. A gente queria pelo meio. Aos 27 minutos, foi a vez do Romário tentar de fora da área. E não é normal o baixinho chutar de fora da área. Estava difícil penetrar na defesa do Palmeiras? Não, a defesa do Palmeiras estava bem postada, né? É uma defesa bastante segura. Se não me falha a memória, acho que até o Galeano estava jogando um pouco mais recuado, justamente para fazer aquele bloqueio ali, porque o Palmeiras também sabia que nós tínhamos jogadores de habilidade, nós tínhamos jogadores rápidos e um jogador que dentro da área fazia toda a diferença. Então, obviamente, eles bloquearam e bloquearam o rei. Provavelmente, ninguém no estádio imaginou ou poderia imaginar o que aconteceria nos 15 minutos finais do primeiro tempo daquela decisão. Aos 32 minutos, o Tuta perdeu a primeira grande chance do jogo. O que é que vocês sentiam ali no banco de reservas? O que é que o time mostrava para você naquele momento? Olha, na verdade, a gente que estava de fora via que o Vasco estava defendendo um pouco mais. E, obviamente, o Palmeiras, que está jogando dentro de casa, tomou um pouco mais de iniciativa. e quando nós vimos o Tuta ali praticamente de frente para o gol, o coração gelou, a cabeça congelou. Enfim, a gente só teve tempo, assim, foi frações de segundos de rezar para que ele pudesse, né, o que aconteceu, perder o gol. Senão a gente já estava vendo a vaca ir para o brejo. Logo depois, a resposta do Vasco foi num contra-ataque iniciado pelo Romário com conclusão do Juninho Paulista. Aquele Vasco, apesar de estar sofrendo ali com o Palmeiras, tinha uma autoconfiança muito grande? Não tenha dúvida. Até porque o Tuta foi, perdeu o gol e, rapidamente, nós tentamos já responder para que o Palmeiras também se enterasse que o Vasco não vinha para perder o jogo. 34 do primeiro tempo, pênalti de Júnior Baiano. O ar se bate. 1x0, Palmeiras. Qual era o clima no estádio naquele momento, na casa do Palmeiras? Olha o cruzamento. Júnior Baiano toca de cabeça. O Márcio Rezende deu pênalti. Deu pênalti, Márcio Rezende de Freitas. E já tem cartão ali. Júnior Baiano colocou a mão na bola e recebeu o cartão amarelo. Vamos ver de novo. Olha a torcida do Palmeiras aí. O carotão fica ali tentando entender o que aconteceu. Torcida do Palmeiras, ele nos braços, aplaude. Vamos ver outra vez. Agora, José Roberto Reik. É o pênalti, claro. Uma jogada que, sinceramente, eu não consigo entender. O jogador subir, levantar o braço, intencionalmente, a bola vinha em sua direção. Pênalti bem marcado. A torcida não parava de cantar num só minuto, gritando, pulando. E aquilo parecia que a gente estava com um jogador a mais, que a gente dominou praticamente o jogo todo, o primeiro tempo todo, e não demos chance para a equipe do Vasco. Olha, o clima era bom para eles, né? Porque um título daquele todos nós queríamos. E o Palmeiras jogando em casa, com o maior número de torcida, pênalti, o Arce, como sempre, batedor de falta, batedor de pênalti, não poderia falhar. A nossa intenção, a nossa corrente ali é que ele pudesse chutar para fora. Vai partir Arce, pé direito, ele e o Elton. Partiu Arce, pé direito, partiu, bateu. Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Tem o Palmeiras de novo, Tuta tocou para o gol, é o Elton, o tanque de cabeça! Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Magrão, número 6, ele tocou para o Tuta, o Tuta bateu para o gol, o Elton defendeu, o Magrão mergulhou, meteu a cabeça na bola! Dois gols do Palmeiras em menos de um minuto e trinta! Dois para o Palmeiras, zero para o Vasco! Um de pênalti com Arce, outro o Vasco deu a saída, o Palmeiras tomou a bola com o Magrão, ele partiu, seguiu, aproveitou o rebote para fazer dois a zero. Aí a torcida enlouqueceu, aí não parava de cantar, a nossa equipe procurava trabalhar a bola, dois a zero contra uma equipe grande, acho que você não tem que ter mais pressa de jogar, e a gente foi trabalhando a bola, esperando acabar o primeiro tempo. E aí na saída de bola, gol do Magrão, dois a zero Palmeiras, você se lembra da reação do Joel Santana? Olha, eu lembro que o Joel ficou muito bravo, porque foi praticamente na saída, um minuto, dois minutos depois, já aconteceu o segundo gol. Então todos nós já ficamos preocupados, dois a zero, fora de casa, vai ser meio complicado para poder reverter. Vocês torciam para o jogo naquele primeiro tempo acabar logo? Todos nós do banco ali pedimos o final do jogo. Nós não sabíamos qual era o tempo que estava rolando, mas a gente pediu o final do jogo porque o time deu uma estabilizada muito grande. Tomar dois gols, assim, um em cima do outro, aí já começou para não ser complicado. Os 43 minutos, o Juninho canto-bucano faz uma boa jogada pela esquerda. Naqueles minutos finais, vocês tinham a impressão ali de segurar um pouquinho o ímpeto do Palmeiras, pelo menos? É, ali, inclusive, se eu não me falha a memória, o Joel tinha passado até uma uma instrução, que era pra gente ter um pouco de calma dentro de campo, faltava poucos minutos pra acabar, e que a gente ia resolver isso no vestiário. No vestiário. Bom, um pouquinho antes, aos 45, o Tuta fez o terceiro. Você pensou que o título estava decidido ali no primeiro tempo ou não? Olha, na verdade, bateu assim um baixo astral geral. Eu acredito que até os jogadores que estavam ali no calor da partida, eu acho que deu uma caída. Mas eu ainda, a esperança era a última que morria. Lógico que ela morre, mas aí eu estava com ela até o final. Um minuto de acréscimo. Sobe a placa, um minuto de acréscimo, vamos ter jogo até 46, já vamos chegando a 45, o Palmeiras vai pro ataque, a chance pro Tuta, pé direito, bateu pro gol! Gol! É do Palmeiras! É do Palmeiras! Aos 45 do primeiro tempo, com muita categoria. Esperou o divã se definir, dá um tapa na bola. Tirando do campo de ação do Elton, 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Até os 35 do primeiro tempo, o jogo foi junto ali. Nos últimos 10 minutos, põe em frente o time do Palmeiras. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Já termina o primeiro tempo antes de completar o minuto que prometia o Márcio Rezende de Preitas. Final de primeiro tempo, aos 35 minutos. Talvez ninguém imaginasse que um dos dois títulos pudesse sair com 3 gols de vantagem. Sai o Palmeiras com 3 gols de vantagem. 3 para o Palmeiras, 0 para o Vasco. Viola, mexeram com os brilhos de jogadores tão importantes que o Vasco tinha? O que foi dito ali? Não, foi mexido com o brilho de todos nós, né? Porque no momento, nós estávamos passando vergonha, não perente o Brasil, mas sim parte do mundo. Era televisão para todos ver. E aí, ali no vestiário foram muitas gritarias, mais no intuito de incentivar. E muitos ali, com certeza, acho que todos, muitos não, todos nós, já estávamos se sentindo envergonhado. Então, daquele jeito não poderia ficar. Então, nós procuramos se abraçar, o outro gritava, não, nós estamos passando vergonha, isso não pode acontecer. Porque o Palmeiras estava dando um baile. Além do baile, eles queriam dar bala, depois o chocolate. E aí, como era dia 20 de dezembro, já estava chegando o Natal, cada um ia sair com panetone. Então, estava ficando vergonhoso. Nós fomos para o vestiário, é claro, respeitando muito a equipe do Vasco, mas era impossível você receber uma virada daquela. Tome bola para a área, o Vasco aperta, o Vasco tenta, o Romário tenta bater, olha a chance, a bola batida, entrando, gol! Não tem problema, não. Eu estou achando que eu já fui campeão, já, pô. Não tem problema, cara, porque... Não, isso também a gente joga uma frente ou pega o gancho aqui. Não tem erro. Já pulando, já, o cara... Pô, velho, já estou, pô. Eu estou perdendo o foco. Vamos lá, então. Vamos lá. Qual o tamanho da responsabilidade, Viola, que pesa sobre as costas de um atacante que vai entrar numa decisão com o time perdendo por 3 a 0? A responsabilidade aumenta muito, né? Porque você sai do banco de reserva para poder entrar num jogo que está 3 a 0 para o adversário, jogando em sua casa. E aí, no momento, você fica, pô, será que é uma gelada? Será que eu estou entrando numa fogueira? Será que eu vou me queimar? Mas o pensamento de qualquer outro atleta, principalmente naquele momento, já era um jogador bastante maduro, e eu fazia parte do grupo. Acho que não é só nos momentos de alegrias que a gente tem que estar. Quando eu vi que o Viola ia entrar, aí eu senti uma dificuldade, porque a nossa equipe, quando colocava um terceiro atacante, tinha dificuldade na marcação. Foi o que aconteceu. A intenção, não só do treinador, mas do grupo, era poder ir para cima com todas as armas. Inclusive, o Nasa saiu para que eu pudesse entrar. O Nasa, no Vasco da Gama, era mais um zagueiro do que um volante. Então, o Nasa era um jogador de marcação, que sempre estava atrás também de um atacante. Então, a substituição foi muito correta, tirar ali um volante, um zagueiro, para que um atacante pudesse fazer a diferença. E aí você chama o jogo para o Viola, e no primeiro minuto já sofre uma falta. O que mudou efetivamente no time com a sua entrada? Olha, na verdade, parece que foi um botijão que estava em chamas. Porque meus companheiros viram eu entrando com aquela vontade, 3x0. Praticamente, está perdido, não está perdido. Entra o Viola, já colocando uma correria, sofrendo a primeira falta. Acendeu a pequena torcida do Vasco, que estava do outro lado. Então, ali, eu acho que até meus companheiros me pegaram como exemplo. Pô, está 3x0. O rapaz saiu do banco e está com o gás todo. Então, nós temos que explodir juntamente com ele. Falando sobre esse jogo, Viola, o Tuta contou que o Palmeiras, aquele Palmeiras, não sabia jogar contra equipes com 3 atacantes. Você imagina o motivo? Vocês tinham estudado, pensado, conversado sobre isso? Olha, na verdade, a gente estudou o time do Palmeiras durante, acho que, 2 semanas. O primeiro jogo, depois o segundo jogo. Enfim, mas, naquele momento, a substituição do Joel foi muito importante. Porque eu não entrei como um centroavante. Eu entrei praticamente de ponta de lance. Meia esquerda, ponta esquerda. Onde que abriu totalmente a zaga do Palmeiras. Acabou preocupando um pouco mais. Porque eu era um atacante que também, lógico, eu não sou um atacante que, eles sabiam que eu sei fazer gols. Então, a preocupação aumentou. Então, ali, já a estrutura do Palmeiras começou a cair. Então, o que o Joel fez? Abriu, Filho do Vento, correria total. Viola, com toda disposição. Habilidade, criatividade. E Romário, com a inteligência total. Aos 7 minutos, o Vasco já entra tabelando e pede um pênalti no Euler. O que é que você sentia, nesse momento, dos jogadores do Palmeiras? Para eles, o jogo já estava ganho, o título estava resolvido? Na verdade, para o Brasil inteiro, não só para torcedores que ali estavam no estádio, até mesmo para os jogadores. Porque é complicado, você estar jogando dentro da sua casa, com o maior número de torcedores, colocar 3 a 0 no Vasco da Gama com um elenco, vamos dizer assim, no papel superior. Então, praticamente, deu assim, entender que para eles a situação já tinha resolvido. Mas, quando eles acenderam também os olhos para um lado e para o outro, viram que o time nosso abriu um para o lado, outro para o outro, o Romário centralizado, eles também acharam que as coisas já estavam complicando para o lado deles. Aos 11 minutos, você articula uma jogada com o Romário. Como era ter o baixinho no time num momento decisivo como esse? Olha, cara, o Romário sempre foi importante para qualquer equipe do mundo. Aquilo que eu falei agora há pouco. Inteligente, os adversários têm medo, preocupam bastante e a qualidade dele está muito acima de todos nós. A habilidade, a agilidade. E fazer tabela com o Romário é como você estiver fazendo, jogando tênis, bater na parede e pegar do outro lado, porque a bola, você manda quadrado e ele te manda a bola redonda. Aos 13 minutos do segundo tempo, começa a se fazer uma das reações mais fantásticas da história do futebol. Pênalti do Fernando no Juninho. Romário bate, vai buscar a bola dentro do gol para o reinício do jogo. Aí a tentativa através do Vasco no ataque. Partiu, o Vasco tem a chance e foi para o chão. Márcio marca o pênalti. É pênalti contra o Palmeiras. Outra vez o Fernando aqui estava no lance. Juninho Paulista partia. O Márcio de longe marca o pênalti. Vamos ver. Aí o Fernando, Juninho Paulista, José Roberto Reit. Olha, você vê que o Fernando abre o braço para dizer que não vai fazer nada. Mas toca no Juninho Paulista o desequilíbrio nesse momento. O desequilíbrio, a penalidade, não importa se é com o quadril, com a perna ou com a mão. Tocou por trás nessa circunstância, penalidade bem marcada. Qual era o espírito do Vasco naquele momento? Olha, desde que nós saímos do vestiário, né, que nós falamos, nos abraçamos, era acreditar até o último minuto. E é por isso que dizem que o baixinho não corre muito, mas você vê que ele correu lá dentro para buscar a bola para reiniciar a partida. Então, aquele era o espírito de vencedor. Autoriza Márcio Rezende. Aí partiu o baixinho, está aí o Romário. Romário contra Sérgio, 3 a 0, Palmeiras. Partiu o Romário, bateu. Gol! É do Vasco! O Romário número 11, aos 14 minutos do segundo tempo. Bateu firme na bola o baixinho, o Sérgio foi na direção certa, não deu tempo para ele. O Vasco diminui, 3 para o Palmeiras, 1 para o Vasco, o Vasco vai para cima. Aos 17 minutos, uma bela jogada do Vasco, e o Juninho chuta para fora. Vocês estavam sentindo que as coisas estavam começando a dar certo? Não tenho dúvida. O time já estava fervendo. Já não estava mais a 10 e nem a 200. Nós estávamos já a 410 por hora. Aos 19 minutos, no cruzamento, o Juninho do Palmeiras perde um gol. Aí seria o quarto. Seria o gol do título do Palmeiras? Olha, a verdade era que qualquer meio gol que saísse naquele momento para o Palmeiras, com certeza o psicológico de todos nós iria abaixo. Porque o objetivo nosso, a conversa nossa no vestiário, era poder reverter. E gol nem pensar, a não ser nosso. Então qualquer meio gol ali já complicava tudo de novo. É engraçado, a gente até brincava com o Thiago Silva, dos cruzamentos dele, que às vezes ele não acertava. E ele acertou. E eu estava ainda dentro de campo, e ainda eu vi que o Juninho ficou indeciso, se ele não sabia se cabeceava ou se tocava com o pé direito. Mas ali foi uma grande oportunidade de liquidar a partida. Aos 20, você sofreu falta pela esquerda. Era por ali o caminho para o empate ou para a vitória? Olha, na verdade o caminho estava sendo por ali, porque todos observaram desde o começo a minha entrada. A 400 por hora, correndo feito um louco, tentando ajudar de todas as formas. Então era um jogador que estava entrando descansado, que também tinha uma certa habilidade, tinha uma certa visão do jogo e ao mesmo tempo qualidade para fazer gols também. Mas o objetivo meu não era nem fazer, era poder ajudar para que o Romário pudesse desencantar de todas as formas. Aos 22 minutos, jogada do Juninho, pênalti. Juninho Paulista, Euler abre pela direita, Romário lá no meio. Juninho Paulista faz bonito lance, carrega, tenta o toque para a viola, insiste Juninho Paulista, botou na frente. Foi para o chão, Márcio marca a pênalti. É pênalti, outra vez contra o Palmeiras, pênalti a favor do Vasco. Aos 23 minutos do segundo tempo, Juninho Paulista faz a finta no Flávio. Vamos acompanhar o lance, o Reit vai falar. Ele toca, o corte é feito, ele insiste, parte na jogada, José Roberto Reit. É, no momento que ele entra na área, ele já entra desequilibrando, ele já entra se jogando. O toque que acontece, ele já caiu, ele já está caindo. E aí acontece a jogada. Na minha opinião, ele forçou, não houve a penalidade. Foi pênalti? Pênalti. Com certeza, pênalti. Jogada de habilidade, de inteligência, pênalti. E aí, qual é o sentimento do jogador que não vai bater o pênalti naquele momento? O que é que você sentiu quando o Romário correu para aquela bola? Olha, confiança total, né? Porque o Romário sempre foi um batedor nato. O Romário sempre foi um jogador, assim, no bom sentido, europeu, porque ele é muito frio dentro de campo, frente ao goleiro. Enfim, então, eu particularmente sabia que era gol. Não tinha a mínima possibilidade do Romário chutar aquela bola para fora. Romário e Sérgio partiu, Romário, pé direito, bateu, Romário. Gol! É! É do Vasco! Romário e Sérgio partiu, perdoa! Aos 24 do segundo tempo, no mesmo canto que ele bateu o primeiro pênalti. 3 para o Palmeiras, 2 para o Vasco, olha o Palmeiras no ataque e sai o Elton para fazer a defesa. Aos 25 minutos, você provoca um escanteio. Na cobrança, você não consegue fazer o jogo. Mas o placar de 3 a 2 já deixava o Vasco mais solto, o Vasco mais feliz na decisão? Com certeza. O importante naquele momento era a gente fazer as jogadas, ter o maior contato e ter a posse de bola. E estar sempre jogando no campo do Palmeiras. E isso a gente estava fazendo muito bem. Então, eu particularmente não estava me importando em fazer, porque eu sabia que tinha outras pessoas melhor posicionadas e melhor capacitadas para poder fazer. Então, o que eu tinha que fazer era aquilo. Chamar a responsabilidade, colocar o empenho, a vibração e acender a tocha. Aos 30 você teve duas chances depois de uma jogada do Euler. Vocês pensavam em virar aquela partida ou os planos eram levar para os pênaltis a decisão? Olha, o momento, com toda sinceridade, era poder primeiro empatar o jogo. E o que fosse acontecer depois era consequência do destino. Quando o Basílio entrou, o jogador rápido, o carequinha Basílio, e ele entrou no lugar do Tuta, você achou que era hora de se preocupar de novo com os contra-ataques do Palmeiras? Aliás, nós achamos, porque o Basílio é um jogador que tem quase ou se não a mesma característica do Euler, de muita velocidade. E como era um jogador que estava entrando descansado, então a tensão voltou, obviamente, para o Basílio, embora eles perderam um homem bastante importante, jogo aéreo, que seria o Tuta. E eu que estava bem na partida, eu acho que eu estava bem na partida, e ele me tirou, e eu falei, pô, agora os caras vão com tudo para cima, né? E foi o que aconteceu. Os 32 minutos do segundo tempo, o Júnior Baiano faz uma falta no Flávio e é expulso. Aquilo desapontou o time do Vasco? Olha, nos deixou bastante preocupados, porque perder um homem naquele momento, desaga. O Júnior Baiano estava muito bem dentro da partida, um homem que nos dava um suporte muito grande ali atrás, e nos deixou preocupado. Mas, como a gente ainda estava perdendo a partida, eu acho que o negócio, todo mundo pensou a mesma coisa, é tocar o barco para frente e não perder as estribeiras. 40 minutos do segundo tempo. Romário erra, mas acerta. A bola sobra para o Júnior. Quando eles vieram 3x3, a torcida do Palmeiras deu aquela esfriada, né? Porque até então estava cantando o jogo inteiro, e olhei para a minha torcida, né? E eu vi que eles ficaram meio... cabisbaixo, meio quietos. O que você sentiu quando o Vasco, com um homem a menos, empatou aquela decisão de Mercosul de 2000? Na verdade, um alívio total, porque está perdendo de 3x0. Fora de casa, conseguir empatar um jogo daquele, dentro do Parque Antártica, foi uma coisa assim, meio que inédita. Então, praticamente, nós conseguimos respirar, né? Recompor, e dali para frente, né? Pensar no que nós poderíamos fazer. Aí, Juninho fez o toque para Jorginho Paulista. Puxou mais atrás para Juninho. O Juninho, perdão, o cano carrega. Faz o toque para Clemson. Abertura. Euler recebe. Vai encarar a marcação. Tome bola para a área. O Vasco aperta. O Vasco tenta arrumar. O Vasco tenta bater. Olha a chance. A bola batida entrando. Gol! 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 É do Vasco! E Jorginho Paulista, número 23. Aos 41 minutos do segundo tempo. Romário tentou, errou, passou pelo Viola, sobrou para Jorginho Paulista, bateu de perna esquerda. Não deu para o Sérgio, ele tocou na bola. Lentamente a bola entrou e o Jorginho Paulista saiu para o abraço. Tudo igual no Parque Antártica. Que jogo, amigo. Primeiro tempo do Palmeiras. 3 a 0 fez o Palmeiras. Segundo tempo está 3 a 0 para o Vasco. Na soma, 3 a 3. E se terminar assim, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. E o que fazer? Depois de conseguir um empate heróico em 3 a 3, quem foi que decidiu se o Vasco ia tentar o gol da vitória ainda, ou se ia segurar esse resultado e esperar os pênaltis? Olha, na verdade, ali todos nós esperávamos que, como a gente já estava um pouco cansado, com o homem a menos, a gente esperava ir para os pênaltis. Mas alguma coisa nos dizia que a noite era a vascaína, que o Palmeiras deixou cair muito, né? Caiu muito de produção e eles sentiram bastante. Não o terceiro gol, já o primeiro gol. Eles sentiram muito. E daí para frente, nós ganhamos essa oportunidade, essa voz do além, que veio para fortalecer essa corrente. E dali nossos corações já estavam começando a acreditar e gritar campeão. Aos 45 minutos, o Vinícius Fernandocano bateu no peito e vibrou para a torcida do Vasco em pleno Parque Antártico. Aos 45 minutos, o Vinícius Fernandocano bateu no peito Você viu? Seu graças a Deus. Muito bom. Eu só vi depois, porque a alegria foi tanto, foi uma explosão ampla, né? E eu acredito que, ao mesmo tempo, uma decepção maior ainda. Talvez não por aqueles que estavam no estádio, mas sim por aqueles que estavam vendo pela telinha, né? Porque foi uma coisa assim que ninguém acreditava que o Vasco poderia ser campeão daquela forma. Tem jogo ainda? Tem jogo ainda. Viola, 48 minutos do segundo tempo. Jogada sua e do Juninho. Ele está vibrando aqui. Jogada sua e do Juninho. A bola sobra para o Romário. Gol do Vasco. Inacreditáveis 4 a 3 para o Vasco na decisão da Mercosul de dois mil. E é isso. Ali foi um momento, assim, de muita glória, de muita alegria. E a satisfação de ser campeão naquele momento, daquele jeito, para mim, até hoje, quando eu falo, arrepia, porque foi fantástico. A enorme vantagem que tinha o Palmeiras com 3 a 0 no primeiro tempo. A gente falava na abertura do segundo. O Vasco é um time de muitas tradições e de muita força. E o Vasco vai para a luta. O Viola, que entrou bem no jogo, carrega, tenta o lance individual. Olha a chance de Juninho, o Paulista batendo. Sobrou para o Romário, bateu. Gol! É do Vasco! Romário, número 11, na arrancada de Viola. Juninho, o Paulista tentou, sobrou para o Romário, sem goleiro, o baixinho não perdoa. Aos 48 do segundo tempo. Você dormiu naquela noite? Não, não consegui. Mesmo porque... Eu moro, morava em São Paulo na época. Aí passava, torcedor do Vasco, buzinando, não sei o quê. E eu estava muito triste. E eu nem subi para pegar a minha medalha de vice. Porque eu não acreditava no que tinha acontecido. Nossa equipe estava com o título na mão. E deixou eu escapar. Foi uma coisa assim, inédita. Uma coisa que vai ficar gravada para o resto das nossas vidas. Pela determinação, pela dedicação, pelo profissionalismo, pelo respeito que nós tivemos com a torcida do Palmeiras, com os companheiros de profissão do Palmeiras. Porque realmente nós entramos no segundo tempo e jogamos futebol. Futebol, pentacampeão do mundo. Esse é o nosso futebol. É campeão! É campeão! É campeão! Foi a pior derrota que eu já sofri. Aquilo sim foi uma partida de futebol que vai ficar na memória, não só dos brasileiros que estavam vendo pela Globo, o jogo, aqueles que estavam no estádio, mas sim parte do mundo. ? E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL